A Secretaria Municipal de Saúde informou hoje que o pronto atendimento do Hospital Margarita Morales teve a sala de emergência ampliada. Com a mudança, ocorre agora a ampliação de um para dois leitos com respiradores e monitores utilizados para estabilização de pacientes de Covid-19 em estado grave antes de serem transferidos para as unidades de referência. Segundo a Secretaria, a estrutura é semelhante à sala vermelha, que já existe na UPA. De acordo com o médico e diretor clínico, Ed Wilson Neves, com a ampliação, o Margarita Morales passa a ter capacidade maior de atender pacientes em estado grave. E aí eles vão prestar esta primeira assistência e caminhar estes pacientes. O próximo passo é incluir no quadro médico emergencistas 24 horas para esse atendimento, a exemplo do que já ocorre na UPA. E aí, é claro, nós cobramos muito aqui nas últimas semanas melhorias no Margarita Morales. Quem acompanha as edições do Plantão da Tarde, do Plantão 47, recebemos muitas reclamações, mas muitas reclamações não só de moradores, de quem frequenta ali, quem faz uso do hospital, mas também, principalmente, dos profissionais que atuam na linha de frente. Falamos com vários, inclusive. Buscamos várias respostas. E eu fico muito feliz quando eu vejo o trabalho da imprensa surtindo efeito. Eu fico extremamente feliz com isso. Parabenizo aí a administração. Essa é a nossa intenção, é mostrar para vocês. É importante que haja a humildade para o pato da administração e reconhecer que estava faltando. Tanto é que fizemos várias matérias, ouvimos vários profissionais e agora está aí a melhoria. É sinal de que nós estávamos certos, é sinal de que nós prestamos um serviço importante para a cidade. Esse é o papel da imprensa. Esse é o papel do jornalismo. Fazer com que as coisas melhorem. É nisso que eu acredito. Parabéns à administração.